Olá pessoas, tudo bem? Vejam esse truque. Vejam, vejam, vejam. E agora? Vem, vem, vem. Magia. E agora? Vamos às notícias da semana. Nas notícias regionais, um objeto estranho deu à costa em Punta Delgada, na Praia das Milícias, tendo mesmo obrigado à interdição do local. O objeto viria a ser identificado como uma mina. Sim, uma mina. Daquelas que rebentam e matam pessoas e isso. A marinha portuguesa fez deslocar uma equipa ao local para proceder à avaliação dos riscos e desativar a carga explosiva. Mas espera, esta notícia é importante porquê? Porque é aqui que a gente vê as desigualdades no nosso país. Ninguém fala nisso, mas sabiam que na mesma semana, no Algarve, também houve uma coisa que deu à costa? Sabiam? Não sabiam? E sabem o que é que foi? Sabem? Um fardo de 30 quilos de axix. Quer dizer, isso agora é assim. A deslá recebe é de 30 quilos de axix. A gente cá recebe minas da segunda guerra mundial. Ah, mas o que é isso? O que é isso? A passagem pelo arquipélago da depressão Kilian provocou cerca de uma centena de ocorrências nos Açores. No entretanto, já todas elas resolvidas. As imagens registradas mostram bem a gravidade da situação, resultado de uma tempestade que, em qualquer outra parte do país, seria chamada de estado de emergência. Mas que cá, nos Açores, a gente chama de... Ah, um tempinho um bocadinho em shot, que nem sequer dá para estender a roupa, nem nada. Ainda durante a passagem da depressão Kilian, em plena tempestade, a esquadra 751 efetueu o resgate do comandante de um navio petroleiro. As imagens que mostram o resgate do tripulante são impressionantes. A missão decorreu sob condições meteorológicas bastante adversas, com uma ondulação superior a 10 metros e ventos na ordem dos 80 km hora. Eu não sei se estão a ver, mas isso é tipo a cena de um filme. Uma tempestade, o mar revolto, o homem a tentar entrar no navio, a hélice gigante do navio a sair do mar e a ameaçá-lo. Em resumo, as imagens mostram o profissionalismo da tripulação da Força Aérea, bem como isso é enorme par de... de... de mãos... par de mãos firmes para ajudar o senhor do navio. Grandes. Vê essa agora, vê, 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 vê. Magia. Nas notícias nacionais, Conan Osiris levou o clitoris à casa da Cristina Ferreira. Sim, eu sei que é estranho, mas foi isso mesmo que aconteceu. O Conturo foi convidado ao programa da Cristina Ferreira e surpreendeu a plateia com um tema inédito. Vamos ouvir este bonito momento. Sabia que o clitoris é um órgão cuja única função é dar pra ser uma mulher. Sabia que o clitoris é um órgão cuja única função é dar pra ser uma mulher. Apesar da plateia ter ficado chocada, a verdade é que a letra não tem nada de mal. Está só a constatar um facto científico. No entanto, para mim, a única coisa interessante deste clipe foi perceber, finalmente, que o Conan Osiris vai buscar as suas letras aos artigos científicos da Wikipédia. Quer dizer, assim também é. Ora vejam lá. Minha próxima música chama-se... O Pâncreas Sabia que o pâncreas é uma glóndula que faz parte do sistema digestivo e endocrino dos seres humanos. E ele secreta-se o pâncreático que também contém enzimas digestivas e produz muitos hormônios importantes como insulina, glicacom e somatostateína. A Associação Sindical de Profissionais da Polícia pede aos seus 10 mil elementos que façam greve de zelo e não passem multas de tránsito. Pronto, eu não tenho piadas para aqui. Eu só queria acabar mesmo era com uma boa notícia. E agora os links interessantes da semana. Primeiro, se quiserem ver o vídeo completo do resgate da tripulação da Força Aérea, do qual já falamos. Também o vídeo de um senhor com muito pouco amor pela sua vida que decidiu subir uma grua numa pedreira. E, finalmente, um vídeo que mostra a nova realidade das escolas norte-americanas, onde exercícios para tiroteios são o novo normal. Para verem tudo isto que acabei de apresentar, vão aqui a este site e os links estão todos lá. Agora vê, agora vê, agora vê. E por hoje é tudo. Estou disponível para esclarecimentos adicionais, sem mais de momento, com os melhores cumprimentos, Alfimed. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.